Santo Espírito de Deus, vem minha alma a encher, pois preciso muito de Ti. Santo Espírito de Deus, vem minha alma a encher, pois preciso muito de Ti. De Ti, Tu és meu alimento, sem Ti vou morrer, vem logo preciso de Ti. De Ti, me dobro assim ao meu Santo Deus, sem Ti não há como viver o que farei. Eu quero sentir, anjos aqui voando, Sua presença manifesta aqui. No amor de Deus eu vou se destrutar, eu sinto Ele estar aqui. Eu sinto Ele estar aqui, vejo anjos trabalhando, aqui neste tempo, Sua presença eu já posso sentir. Já sinto minha alma a encher de Deus, o fogo eu vejo descer. Se tu queres sentir, a presença de Deus, teu lugar, Ele está, Ele está aqui. Santo Espírito de Deus, vem minha alma a encher, pois preciso muito de Ti. Eu preciso de Ti, foi meu alimento, sem Ti vou morrer, vem logo preciso de Ti. Me dobro assim ao meu Santo Deus, sem Ti não há como viver o que farei. Eu quero sentir, anjos aqui voando, Sua presença manifesta aqui. Eu sinto Deus, anjos aqui, vejo anjos trabalhando, aqui neste tempo, Sua presença eu já posso sentir. Já sinto minha alma a encher de Deus, o fogo eu vejo descer. Se tu queres sentir, a presença de Deus, teu lugar, Ele está aqui. Se tu queres sentir, a presença, teu lugar, Ele está aqui. Se tu queres sentir, a presença, seu lugar, Ele está aqui. E este, te manda, eu manda, Espírito de Deus, Senhor. Espírito de Deus. Como eu te amo, por ser Espírito, eu vejo descer. Sinto minha alma se encher de Deus, o fogo eu vejo descer, desce fogo aqui. Se tu queres sentir a presença de Deus, dê lugar, Ele está aqui. Se tu queres sentir a presença de Deus, dê lugar, Ele está aqui. Eu sinto Ele aqui. Se tu queres sentir a presença de Deus, dê lugar, Ele está aqui.